Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 28 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois dos 7 ao 14. Buscar a humildade e os humildes. Jesus se expressa com um bom senso tão concreto que não tem como falar o contrário. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. Faz eco a primeira leitura de hoje. Na medida que fores grande, deverás praticar a humildade. Deus revela seus mistérios aos humildes. Jesus indica também o melhor caminho para nos tornar humildes. Buscar e preferir os humilhados, os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, que nos ensinam a humilhação e a humildade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois vem a te dizer, dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidarte, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. Irmãos, hoje meditamos sobre uma virtude que é a essência da nossa vida cristã e que chamamos normalmente humildade. A humildade é, antes de mais nada, uma atitude de pequenez. É a atitude dos pequeninos, que no Antigo Testamento se chamava Anauim, os pobres de Yavé, os humildes, os fiéis. Vale a pena retomar o significado desta palavra Anauim, pobres de Deus, que são os cofres da humildade e da pequenez segundo Deus. Lembramos que no Antigo Testamento, a palavra pobre, com suas várias traduções, indica uma pessoa que deseja muito, porque é alguém que sente falta de tudo. Portanto, o pobre é como um mendigo, um indigente, que suplica, deseja e espera, implora a caridade pública. Ainda, pobre no Antigo Testamento, é também aquele que é fraco, insignificante, desprezível. A palavra de ouro que o Antigo Testamento utiliza para indicar os pobres de Yavé é Anauim, que pode bem ser traduzida por humilhados. Anauim define uma pessoa encurvada, esmagada, com pouca força, prostrada por causa da doença, da fome, da prisão. Bem coincide com a nossa palavra, humilhados. Jesus é a plena realização do grande sonho de todos os fiéis verdadeiros do Antigo Testamento, como encontramos no livro do profeta Sofonias. Naquele dia, afastarei do teu seio teus orgulhosos triunfadores, e não mais te orgulhará em minha santa montanha. Em teu meio deixarei um povo pobre e humilde, carente, que se abrigará no nome de Yavé. O resto de Israel não praticará mais a injustiça. Esse é o Espírito de Maria no seu Magnificat. Minha alma explode de alegria em Deus, porque derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, despediu sem nada os ricos e encheu de bens os famintos. E o Papa Francisco, no seu famoso discurso para o dia dos pobres, escreve Não esqueçamos que para os discípulos de Cristo, a pobreza é, antes de tudo, uma vocação a seguir Jesus pobre. É um caminhar atrás dele e com ele, um caminho que conduz à bem-aventurança do reino dos céus. Continua o Papa Francisco. Pobreza significa um coração humilde, que sabe acolher a sua condição de criatura limitada e pecadora, vencendo a tentação de onipotência que cria em nossa ilusão de ser imortal. A pobreza é uma atitude do coração, que impede de pensar no dinheiro e no luxo como objetivo e condições de felicidade. Mais ainda, é a pobreza que cria as condições para assumir livremente as responsabilidades pessoais e sociais, não obstante as próprias limitações, confiando na proximidade de Deus e vivendo apoiados pela sua graça. Assim entendida, a pobreza é uma medida que permite avaliar o uso correto dos bens materiais e também viver de modo não egoísta nem possessivo os laços e os afetos. À luz de tudo isso, bem compreendemos o ensinamento de Jesus que nos convida a procurar sempre o último lugar. Jesus trabalha em cima do bom senso, mas atrás desse bom senso humano está um bom senso de Deus, que sempre procura o último lugar. Lembremos as palavras do nosso querido Charles de Foucault. Jesus procurou de tal forma o último lugar que dificilmente alguém lhe poderá subtrair. O amor é inseparável da imitação. Quem ama quer imitar. É o segredo de minha vida. Me apaixonei por esse Jesus de Nazaré crucificado e passou a vida tentando imitá-lo. Jesus abandonou o paraíso e se reclinou assumindo a nossa natureza humana. Se encarnou, abandonou o céu e procurou o menor planeta deste universo, a Terra. O que é o planeta Terra neste imenso universo? Não bastando isso, procurou o menor país daquele tempo no planeta Terra, que era Israel, e procurou o menor povo da face da Terra, os judeus, e foi mais em frente, procurou a menor cidade deste país para nascer, Belém. Depois procurou o exílio no Egito para se tornar um com todos os exiliados. Depois passou a sua infância e se criou na pequena cidade de Nazaré, igual Belém. E sabemos bem o que o povo pensava de Nazaré, o que pode vir de bom de Nazaré. Dessa forma, podemos entender que Jesus procurou de tal forma o último lugar que dificilmente alguém lhe poderá subtrair este lugar. E nós podemos nos interrogar, será que estamos procurando o último lugar igual a Jesus? Ou estamos procurando fama? Buscamos construir no silêncio, igual a semente, igual o grão de mostarda? Ou buscamos, tristemente, aparecer? Vamos refletir um minuto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL À luz dessa meditação, vamos ler novamente a palavra de Deus. Aconteceu que, no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá amigo, vem mais para cima. e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Vamos parar um pouco e anotar o que mais nos atingiu nesta palavra e na meditação. e na meditação. Amém. 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 Chegou o momento de escolher o nosso propósito e lembremos que aqueles que já ocupam o último lugar nesse mundo, os pobres, têm muito a nos ensinar. Eles nos conduzem onde Jesus está. No último lugar. Amém. 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 Injuriado, injuriado Livra-me, Senhor Do temor de ser escarnecido Ridicularizado Livra-me, Senhor Troca o meu coração Orgulhoso e ferido Pelo teu coração Jesus, manso e humilde Que diminua eu Até desaparecer Que cresça a tua graça aqui Reina em mim Jesus Reina em mim Jesus Reina em mim Jesus Reina em mim Jesus 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 Reina em mim 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 Jesus 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 Reina em mim Reina em mim Amém.